E aí gurizada, se você tá fazendo esse procedimento, fica esperto que senão a sua conta vai ser bloqueada. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, meu nome é Cleito e eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre. Se você não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve para ficar por dentro de todas as novidades. Esse canal é focado em macetes e em ajudar você a faturar mais nos aplicativos. É isso aí, um colega compartilhou comigo, eu já ia fazer um vídeo sobre isso aí, do motorista ficar cancelando um monte de corrida e botando área de risco. A Uber não gosta que faça isso e ela agora, pra tomar uma providência pros motoristas pararem de fazer esse procedimento, ela tá bloqueando os motoristas temporariamente e sempre é no fim de semana. E tu não vai conseguir trabalhar o fim de semana inteiro até tu ir lá na Uber resolver esse problema. Eles estão avisando uma vez, se você continuar fazendo esse mesmo procedimento de ficar cancelando por área de risco, tu vai ser bloqueado permanentemente, porque já tem vários amigos meus que já foram bloqueados por essa merda de cancelamento por área de risco. Vou ler a mensagem que a Uber mandou pra ele. Comportamento suspeito na sua conta. Olá Douglas, identificamos que você permanece há um tempo realizando um alto número de cancelamentos de viagem por motivo de segurança. Em nível muito acima da média dos demais motoristas. O motorista fica fazendo isso aí achando que vai aumentar tua taxa de aceitação e diminuir de cancelamento, fazendo isso aí pra aumentar tua taxa, tu vai aceitando e vai subindo, né? Só que lá no sistema da Uber fica tudo registrado, não tem o aplicativo, não aparece, mas lá dentro do aplicativo da Uber, lá em que eles monitoram, fica tudo registrado, não adianta fazer isso que tu vai ser bloqueado. Continuando. Como na Uber a sua segurança vem em primeiro lugar, gostaríamos de entender melhor esse cancelamento e as situações de segurança envolvida. Por isso solicitamos que você entre em contato conosco acessando aqui o nosso suporte ou diretamente por meio de seu aplicativo para que possamos entender o que está acontecendo em suas viagens. Considerando a sua segurança, você não conseguirá realizar viagens até reportar o que está acontecendo após o seu contato, a sua conta será reativada. Então é isso aí, o cara fica fazendo esse procedimento achando que não vai dar nada. Aí é que nem agora, vai perder o fim de semana todo sem poder trabalhar, porque tu vai mandar mensagem lá, eles vão te rolar, não vão te responder. Talvez vão te responder só a segunda ou tu indo lá presencialmente. Tem colegas que só liberam indo lá presencialmente e eles te avisam, te dão uma mijada, se tu continuar fazendo esse procedimento, tu vai ser bloqueado. Para entender em contato direto pelo seu aplicativo, acesse ajuda, problema, esse aqui é para te entrar em contato lá para te conseguir resolver. Lembremos que usar excessivamente o recurso de cancelamento por segurança de forma indevida, isto é, quando a segurança não for uma preocupação caracteriza mau uso da plataforma. Então eu sempre aviso, cancela, mas não cancela sempre na área de risco. Tipo, de cada 10 cancelamentos, quando eu cancelo, quando eu estou cancelando menos corrida, uma eu boto na área de risco, assim, eu vou variar, vai, aceitei sem querer, tem um monte de opção, vai variando, né? Só que tu não pode ficar cancelando, qualquer tipo de cancelamento, cancelando muito a corrida, vai dar merda. Vou botar essa mensagem aqui na tela para vocês lerem também devagarinho. Então não fica cancelando, aceita só quando tu querer fazer a corrida. Que a Uber está muito em cima dos motoristas, que os parques estão reclamando, demais, que os carros estão demorando para chegar, os motoristas estão cancelando. Fora os motoristas que pegam aquelas corridas e ficam pensando duas horas se vai ou não vai, vai ou não vai, anda um pouquinho, em vez de ir para o lado do passageiro anda no sentido contrário, aí quando vê, cancela. Aí o parques fica puto. É bom para eles aprender, só que eles vão reclamando para a Uber, vão mandando mensagem, vão mandando mensagem, até a Uber começar a fazer essas palhaçadinhas de ficar bloqueando no fim de semana, que nem agora que ela vai lá, vai ter que resolver esse problema, vai ter que explicar tudo o que está acontecendo, vai inventar uma desculpa, né? E a Uber vai te liberar, vai te falar, não faça mais isso que nós vamos te liberar da tua conta. Se tu continuar fazendo isso aí, vai ser bloqueado permanente. Aí não adianta ir lá chorar as pitangas, fazer... Aí vai ter que entrar com advogado, coisarada e quase impossível recuperar a conta. Então, fazendo esse vídeo para alertar o pessoal para não fazer esse tipo de procedimento aí. Tem muito, muito motorista que faz isso que eu já conversei com vários... Ah, o cancelar é de risco, né? Não abaixa a taxa de aceitação, não abaixa a taxa de cancelamento. Não tem o aplicativo, mas lá no aplicativo da Uber, lá no computador central, fica tudo registrado, sabe? Então não faça isso, porque a Uber tá uma merda. Tá uma merda fodida, mas sem ela fica pior, entendeu? Entendeu? Só se o cara tem alguma outra coisa para fazer, mas a maioria que trabalha só no aplicativo não é que nem eu já trabalho como renda extra, só fim de semana e dias bons no meio da semana. Mas tem cara que só depende dessa merda aqui, então não cancela, cara. Aceita só isso que vai fazer. Acerta que o cara aceita as vezes corridas sem querer, mas tem muita gente que aceitando e cancelando, aceitando e cancelando. O mesmo cara que... O mesmo pessoal que fica fazendo o dinâmico multiplicador. Não fica aceitando e cancelando. Pega, aceita uma corrida curta e faz o procedimento e aí ativa o multiplicador. Porque senão vai acabar dando merda, vai ficar acabando sem conta pra trabalhar e já tá ruim e o troço pode piorar, entendeu? Então fazendo esse vídeo pra alertar vocês, gurizada. Vou deixar meu link do Instagram pra quem queira me seguir lá no Instagram, lá eu boto conteúdo diariamente lá sobre os aplicativos, eu trabalhando, eu comento as minhas corridas. Tá, gurizada? Então esse vídeo é esse aí, só pra alertar você que o sinal de alerta tá ligado. Continuar fazendo esse procedimento, pode ter certeza que vai dar merda, tá, gurizada? Tamo junto e muito obrigado pra quem chegou nesse vídeo até o final e até a semana. Tchau!